Bom dia, está começando o Conexão Saúde, um programa que tem como finalidade levar até você, telespectador, informações médicas altamente especializadas que vão lhe ajudar principalmente na prevenção de doenças, porque você sabe que nós aqui do Conexão acreditamos que a falta de informação por si só já é uma doença grave. Nosso entrevistado de hoje é um médico bastante conhecido aqui na cidade, bastante respeitado, Dr. Vitor Dibia, cirurgião do aparelho digestivo e de alguns anos para cá vem se dedicando muito, é um dos pioneiros nesse tipo de cirurgia, que é a cirurgia da obesidade, que muita gente conhece também como cirurgia de redução do estômago, mais ou menos isso. Não é verdade, Vitor? Então, meu amigo, seja bem-vindo, uma satisfação enorme, uma honra muito grande recebê-lo aqui e depois dos seus cumprimentos aí, telespectadores, eu já gostaria que você já explicasse para eles o que é considerado obesidade, né? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Noel, obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui com você, que além de um excelente profissional, é um grande amigo. Pois não, amor. E estendo essa saudação a todos os seus telespectadores. Muito obrigado. Muito bem. Obesidade é um tema bastante atual, cada vez mais, e se define como excesso de peso às custas de tecido gorduroso. É uma situação que se desenvolve ao longo de anos, vamos dizer assim, normalmente leva um tempo para se desenvolver e quando a pessoa se dá conta já está bastante acima do peso, com excesso de gordura, o que acaba trazendo uma série de problemas que nós vamos discutir. Certo. Mas o que é considerado obesidade? Tipo assim, eu tenho... tem uma história de índice de massa corporal, alguma coisa que você poderia explicar? Uma coisa simples que a pessoa já pode ver até em casa, se ela está gorda ou se ela está obesa. Existe uma estratificação, esse índice de massa corporal que você falou, é a relação entre o peso e a altura. O peso em quilos e a altura em metros. O quadrado da altura, na verdade. Então, altura vezes altura em metros. Esse é o denominador da conta. Então, você, um indivíduo pesa 100 quilos e mede 1,60 m. Você vai dividir esses 100 quilos pelo multiplicador de 1,60 m vezes 1,60 m. Isso vai dar um valor. 1,6 vezes 1,60 m. 1,6 vezes 1,60 m. Isso vai dar um valor. Então, eu tenho uma tabelinha. A faixa normal de peso varia entre 20 e 25 quilos por metro quadrado. É como a gente denomina isso. Entre 25 e 30, nós temos sobrepeso dentro da escala. Está gordinho. Sobrepeso. Gordinho, né? Acima de 30, entre 30 e 35, você teria aquela obesidade grau 1. Entre 35 e 40, a obesidade grau 2. E acima de 40, a obesidade grau 3. Também conhecida como obesidade mórbida. Que é a mais grave, no caso. Que é a mais grave. Como é que está... Desculpa, pode... Vale ressaltar que se você estiver naquela faixa entre 35 e 40 e você tiver já algum problema que adveio da obesidade, hipertensão, diabetes, alguma artropatia, doença no joelho, por exemplo, você também já considera esse grupo de pacientes como obeso mórbido. Entendi. Entre 35 e 40. Apesar de ele estar em um índice de massa corporal um pouco mais baixo. Exatamente. Ele já tem umas doenças devido à obesidade, aí ele é considerado como mórbido. Exatamente. Então, nessa faixa de obesidade grau 2, com alguma doença associada. Isso é fácil de fazer em casa, então, né? Se tiver uma balança, a sua altura, multiplica, pega a calculadora e vê. É fácil. É bem simples. Pergunto, nós vamos conversar sobre tratamento mais pra frente, mas, por exemplo, nessa classificação, esse sobrepeso, uma dieta, exercício físico, já ajudaria muito nessa faixa, né? Nessa faixa. Não seria uma coisa assim pra estar correndo no médico e tal, esse primeiro sobrepeso? Não, o que acontece é isso. Começa pelo sobrepeso, né? E se você não se der conta, isso vai, tende a crescer. Então, é o momento ideal, eu diria, pra você tentar corrigir e evitando, nessa forma, chegar num quadro de obesidade. Sobrepeso, você está um pouco acima do seu peso, por isso é um sobrepeso. E, obviamente, fica mais fácil você corrigir logo no início, através de medidas comportamentais, alteração do hábito alimentar, mudança do estilo de vida, na verdade. Isso, de preferência, sempre orientado por um profissional da área de saúde que lide com isso, né? No seu dia a dia. E o cenário atual da obesidade aqui no Brasil, não sei se você tem dados em Manaus, na região Norte, alguma coisa assim, não sei como estão esses dados na sua sociedade, mas qual seria o cenário atual da obesidade no Brasil? Olha, nós temos 15% de obesos no Brasil, considerando essa classificação a partir de obesidade grau 1. e 4% de obesos mórbidos. Então, isso representa muito, diante de uma população tão grande quanto a nossa. Nossa, imagina. Então, chega a ser um problema de saúde pública, e, na verdade, isso está imitando o que vem acontecendo no mundo inteiro. Com a globalização, nós temos a transferência dos hábitos do dia a dia. Os hábitos de vida, para todo mundo, então, se repetem, essas situações se repetem na América do Norte, na Europa, na Oceania, na Ásia, ou seja, há uma transferência de rotinas, e isso acaba levando a um problema global, que é a obesidade. A obesidade é uma doença do mundo inteiro, não é local. Então, é uma doença que está atingindo toda a população no mundo, certo? Então, realmente, vem havendo uma grande preocupação com essa situação, e algumas medidas estão sendo tomadas, mas é muito difícil o controle, porque você lida com uma situação que é complicada, por quê? É comida, é hábito alimentar, então, você transformar um hábito que já foi desenvolvido é complicado. E as indústrias, hoje, elas trabalham no sentido oposto. É muito fácil você comer grande quantidade de caloria, se nutrindo mal. e com, ainda, o agravante do sabor. Hoje, você tem diversos tipos de alimentos com sabores diversos e que são bastante agradáveis, com um teor nutritivo muito ruim, entretanto, com uma grande quantidade calórica. Então, você não precisa comer muito para engordar, você come pouco e você já está ganhando uma grande quantidade de caloria, que contribui bastante para o desenvolvimento da obesidade. É, a gente, durante aí o programa, nós vamos conversar também sobre essas questões aí de dieta, né? A importância de orientação. A gente vê, eu vejo, por exemplo, alguns aniversários, você vê isso também. Muitas mulheres servem ali um pratinho de alface com tomatinho, com um pouquinho de arroz, quanto tal, eu digo, meu Deus, não é que consegue comer só isso, né? Porque tem até inveja. Mas aí abrem a mesa do doce, aí aquela coisa que parece um prato de vigia, né? Impressionante. É verdade. Então, é um excesso calórico muito grande. Bom, nós vamos conversar também sobre causas, as principais causas. Você já falou de alimentação, né? Depois, se existem outras causas também. É uma pessoa que toma soro no pronto-socorro, né? Eu tomei aquele soro, daí engordei. Então, eu gostaria que depois a gente vai ter que chamar o intervalo comercial, mas depois do intervalo você já começasse a discutir as causas principais, assim, da obesidade. É questão de dois minutos e voltamos aqui com o doutor Vitor Dibbi no Conexão Saúde.